Boa noite, amigos. Tudo bem? A câmera aqui saiu do lugar. Estou arrumando ela. Como vocês estão? O pessoal está entrando. Boa noite. Vamos continuar com nossos estudos do livro Em Busca da Felicidade, que é um guia que ajuda em uma ideia de conceber uma vida mais espiritualizada. E a consequência é ter uma vida com maior qualidade e, por consequência, com maior felicidade. Nós temos o grupo no WhatsApp, que podemos conversar e tirar dúvidas, trocar experiências. Temos o grupo no Facebook, que ajuda a centralizar o estudo. Quem quiser participar, a entrada é livre. No WhatsApp já está o grupo fechado. Mas no Facebook dá para entrar quando quiser. O livro pode ser comprado na Livraria Espírita ou na Candeia. E esses são meus contatos. Tenha o canal no Telegram para não perder as publicações que a gente faz, porque Facebook e Instagram têm algoritmos. E com isso, às vezes, a gente perde alguma coisinha. O livro também pode ser comprado, o e-book na Amazon Kindle. Deixa eu ver aqui, mas a gente entrou, legal. Nilce, Inês, Salete, Eleuza. A Eleuza já tinha entrado antes, né? Já. Bacana, fico feliz que esteja ajudando. A ideia é essa mesmo. O curso e o livro, a ideia é essa, é ajudar. Então, ele propõe exercícios mentais, práticas edificantes, novas formas de pensamento, trazendo a teoria do Espiritismo para a prática. Na época, na de antes, estudar, 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 e não mudar nada no dia a dia. Aí, nós fazemos uma efetiva reforma íntima, e isso resulta em uma efetiva evolução espiritual. O resultado, como eu sempre digo, é maior qualidade de vida. Quando você respeita a sua natureza espiritual, você passa a viver melhor. E daí, nós temos estados de felicidade. Claro que no nível que é permitido no nosso grau evolutivo, né? A gente tem que entender o grau evolutivo que nós estamos. Nós sempre, a gente sempre conversa sobre isso, né? Só tem que fazer reforma íntima, tá? Mas como fazer? Como é que está o seu dia a dia? Nós vamos conversar aqui até sobre agenda, sobre organização de tempo, utilização do tempo. Como é que você faz? É um barco aderível ou você tem uma vida organizada? Tudo isso a gente tem que pensar. Nós vimos já que ser feliz está diretamente ligado à sensação de satisfação plena. Ou seja, você precisa estar em paz, em harmonia. Sempre repete essa introdução, porque ela é importante. Porque você precisa entender isso. Se você não estiver em paz, em harmonia, você não vai ter sensação plena, satisfação plena. E sem ter satisfação plena, você não vai sentir essa conexão com Deus e essa verdadeira felicidade, essa real felicidade. Daí, nós temos que o consumismo e o gozo de vícios trazem uma euforia momentânea, repentina, e muitas vezes seguida de remorso, de culpa, dependendo do que você praticou. E não traz felicidade. É ali um momento, é um prazer material, momentâneo, repentino, que passa. Rápido. Uma euforia momentânea. E a depender do que foi, a consequência não é boa. Então, não é isso que vai te trazer estado de satisfação plena, conexão com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, vida equilibrada, vida feliz, qualidade de vida. Analisamos a importância de iniciar um processo de controle do pensamento. Autoconhecimento. Essas duas coisas estão interligadas. Quando você começa a controlar seus pensamentos, quando você assume o controle da sua mente, você é espírito, você percebe que a mente é uma ferramenta, tem gente que confunde ela com o próprio espírito, mas não, ela é uma ferramenta do espírito, como se fosse o volante do carro, quem está dirigindo é o espírito. Então, quando você assume o controle da sua mente, você passa necessariamente por um processo de autoconhecimento, porque aí você vai prestar atenção e vai conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. vai saber onde lapidar e onde fortalecer. Nós já tivemos várias tarefinhas de casa, várias práticas interessantes e importantes para a nossa evolução espiritual e obtenção de qualidade de vida. Não vou passar por todas, que estão todas lá no YouTube, cada uma dessas tarefinhas, nós temos uma aula respectiva. E hoje é algo muito importante, porque dentro dessa ideia de ter harmonia, de ter paz, nós devemos ter uma dieta mental, devemos aprender a controlar a nossa mente, nossos sentimentos, para ter uma vida equilibrada. Não podemos ter uma alteração de humor, de sentimentos de bem-estar a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer situação. E daí nós vamos aprendendo a desenvolver a compreensão. E ela ajuda a completar aquele outro sentimento que nós estudamos, que é a indulgência. Então, ela reforça a prática da indulgência. Então, além da gente não falar mal dos outros, e não ficar divulgando os defeitos dos outros, isso é a indulgência, precisamos aprender a ser compreensivos. Essa, como todas as práticas edificantes, além de auxiliar no convívio com outras pessoas, traz enorme bem-estar e possibilita estados de felicidade. Então, a gente sempre conversa sobre isso, a importância de construir. Então, nós temos que construir ambientes harmônicos, ambientes felizes, ambientes em paz, em casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, na igreja, na ONG. Onde você está, você tem que construir esses ambientes equilibrados. Quando você é compreensivo, você auxilia nessa construção, nesse convívio com outras pessoas. Você se torna uma pessoa de fácil convívio, e não uma pessoa de difícil convívio. Você passa a ser uma pessoa agradável, e não uma pessoa desagradável. E, além disso, você começa a experimentar mais paz, mais tranquilidade, e, por consequência, maior bem-estar. E quem está com bem-estar, está em paz, vai caminhando para estados de felicidade. Quem consegue ser compreensivo, não precisa perdoar. Olha que interessante essa frase. A primeira vez que eu ouvi, falei, nossa, isso abriu minha mente. O que eu achava é que o perdoar já era um sentimento muito evoluído, muito legal. Mas, se você for pensar, a pessoa compreensiva é mais ainda. Porque, para a pessoa perdoar, ela tem que ter se sentido ofendido. Ela tem que ter se sentido agredido. O que compreende, nem se sente agredido. Ela entende que aquele irmão que agrediu, ele está em erro. ela não se ofende, não julga, não critica. Você conseguiria, por exemplo, não tem briga. Você conseguiria brigar com o Chico Xavier? Só para trazer um exemplo mais terreno. Nem vamos falar de Jesus. Conseguiria brigar? Não, né? Imagina ele olhar para você e fazer uma prece. Você está lá, gritando, berrando, ofendendo. Ele compreende que você está como uma criança espiritual descontrolada. então, ele consegue não se sentir ofendido. Não tem eco nele. Quando a gente se sente ofendido, querendo ou não, a gente correspondeu à ofensa. Então, a gente tem que estar, precisamos estar acima disso. Precisamos ter fortaleza espiritual. Então, precisamos manter a paz íntima, mesmo quando praticamos um ato infeliz. Ah, é difícil. Claro que é difícil. Muito difícil. É daí que vem a nossa luta da reforma íntima. Por isso que não é fácil evoluir. Então, percebam como é importante ser compreensível para desenvolver a fortaleza espiritual. Então, você sendo compreensível, você não abala seu padrão vibratório, seu equilíbrio espiritual, seu equilíbrio emocional. Você vai ter um amadurecimento. Você vai ver algo e vai ver com tranquilidade. Ah, então, essa é passiva. Não estamos falando isso. Nós já estudamos, inclusive, a possibilidade de se indignar de forma construtiva e serena. O mundo do seu, o reino de Deus será dos brandos e dos pacíficos. Por quê? Porque os brandos e os pacíficos são compreensivos, são calmos, são tolerantes. O que que está um pulo, o que está um passo à frente de compreensão sobre isso? Ele tem um controle da mente, tem um controle dos sentimentos. não é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que tem um amadurecimento emocional e espiritual. Então, ele consegue atingir esferas mais evoluídas. E aí, analisando as energias, porque quando nós pensamos e agimos, nós manipulamos energias, da mesma forma que ocorre quando estamos, quando nós estudamos o caso da indulgência, quando somos incompreensíveis e passamos a criticar e julgar determinada pessoa, nós emitimos vibrações mentais, nós manipulamos energias densas, que obviamente são sentimentos ruins, densos, e enviamos para essa pessoa. Isso causa diversos eventos negativos, como nós já estudamos. Pode contribuir no desequilíbrio espiritual, pode dar matéria-prima para espíritos inferiores. Então, você está indiretamente prejudicando aquela pessoa, você está sendo incompreensível. E quando a gente observa espíritos superiores, vemos que eles nunca criticam as pessoas. Como que eu sei se uma mensagem, recebeu uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, falando que era de um espírito superior, que era do Chico, ou de espírito mais superior que o Chico, e não sei o quê. Como que eu sei que é verdade? Analisa o conteúdo, dependendo do nome, dependendo de quem assinou lá no final. o que importa é o conteúdo. Espírito de luz sempre cultiva a tolerância e a compreensão. Eles até lamentam o erro, mas eles entendem que cada um está no seu estágio evolutivo e cada um está ali tentando evoluir. Então, quando você erra é por falta de conhecimento, nem por falta de amor, por falta de luz. Amanhã você terá isso. Ninguém está condenado a viver na escuridão por toda a eternidade. Então, você vai evoluir. E outra coisa, eles sempre trazem a mensagem que eu não percorri exatamente o mesmo caminho que você percorreu. Então, como que eu posso te julgar? Eu não sei se eu também se cumpriria. É o que eu sempre falo, estuda a coleção André Luiz, procure lá em algum momento os espíritos superiores criticando, julgando os espíritos atrasados. Você não acha. Sempre vê, você lê Libertação e presta atenção na conduta do Gúbio ao longo de todo o livro, lidando com espíritos trevosos, inferiores, atrasados, renitentes na maldade. O que é maldade? Maldade é você caminhar em desacordo com Deus, em desacordo com a lei do amor. Então, falta conhecimento, falta amor. Além disso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das insensateis da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Então, como podemos não compreender as falhas alheias se ainda cometemos tantas outras? Isso é algo também que os espíritos superiores sempre ensinam. Como que eu posso ficar julgando e criticando as suas falhas? Só tenho as minhas. Então, além de não observar e falar mal os defeitos alheios, que é a indulgência, devemos evitar qualquer julgamento e limpar nossas mentes do hábito de ficar criticando as outras pessoas. Ah, isso é muito difícil. Claro que é difícil. Sempre tudo isso que eu estou passando aqui é dificílimo. mas é o evangelho, é o nosso guia para obtermos uma vida mais espiritualizada, mais em sintonia com Deus. Como que nós podemos ser felizes vivendo em sintonia com Deus? Ah, mas eu sou muito perfeito. É, nós somos, estamos aqui por causa disso. Mas podemos buscar uma vida mais espiritualizada, uma vida em maior sintonia com Deus e, por consequência, uma vida mais equilibrada, mais harmônica, com maior qualidade de vida, que aí nós estaremos respeitando a nossa essência e daí experimentarmos estados de alegria, de felicidade e de bem-estar. Precisamos elevar nosso grau de consciência ao ponto de entender que qualquer crítica ou julgamento é lesivo, é errado e não deve ser feito. Vou repetir. Qualquer crítica ou julgamento é lesivo, é errado e não deve ser feito. Qualquer, ah, mas aquela não, qualquer julgamento é lesivo, prejudica a pessoa, é errado, não está em acordo com a lei do amor e não deve ser feito. A caridade possui inúmeras faces, incluída da tolerância com o próximo, seja a respeito de pontos de vista, seja no que se refere a equívocos cometidos. Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o que a gente classifica de erro é só uma opinião contrária. Nesse mundo polarizado que estamos, por exemplo, e esse ano é um ano de eleição, muitos vão querer achar que o outro está errado, mas o outro só está pensando diferente, tem os seus fundamentos, os seus pensamentos, quem sabe quem está certo, será que estão todos errados, todos certos, a gente não sabe, mas nós temos opiniões diferentes, a gente tem que respeitar a opinião do outro. Então, às vezes, por exemplo, quer impor ao amigo ou familiar a forma correta de se viver, mas cada um tem a sua forma correta. Claro que nós temos padrões gerais e é evidente isso, questões universais, bom senso, razoabilidade, mas muitas vezes você quer impor ao outro, às vezes o marido para a esposa, a esposa para o marido, para os filhos, para os amigos, quer impor ao outro a sua visão e classifica a visão do outro como errada. E todos têm direito de pensar diferente. Então, muitas vezes, não é erro, é só ponto de vista diferente. Quando conseguimos atingir o controle mental de compreendermos os defeitos e erros alheios, alcançamos com mais felicidade a manutenção do padrão vibratório, uma vez que deixamos de alterar nosso humor simplesmente porque alguém errou de alguma forma. E se a pessoa errou mesmo, aí você tem que procurar ajudar de forma fraterna, porque se ela errou, falta conhecimento, que você já tem e falta o amor e a luz que você já tem naquele ponto. E quando você consegue atingir esse ponto de não ficar nervoso, criticar, brigar, porque o outro errou e sim procurar resolver, auxiliar ou aceitar o ponto de vista diferente, você mantém a sua paz íntima, a sua harmonia, você melhora e mantém o seu padrão vibratório. e daí você vai ter por consequência uma vida melhor. E dentro do que nós estamos falando, se queremos livre-arbítrio, devemos dar o mesmo tratamento ao semelhante, ainda que este haja diferentemente do nosso ponto de vista e do nosso conduto. É no sentido que eu estava falando. Então, não posso impor se eu quero livre-arbítrio, tem que dar para o outro. O nobre sentimento da compreensão leva-nos a aceitar as infinitas condutas e opiniões diferentes. Não, mas a pessoa está errando. Aí você está errando mesmo e nós sabemos disso quando está em desacordo com as leis divinas e, obviamente, as leis da sociedade. Aí ela está em erro. Vamos procurar ajudá-la a consertar o erro que ela está. Porém, às vezes, é só uma opinião diferente. Só um pensamento diferente do nosso. Aí temos que ser compreensivos. Olha a mensagem de André Luiz. Respeite a opinião dos vizinhos. Não critique a ninguém. Repare seus efeitos antes de corrigir os alheios. E mais uma. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro a oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você. em seguida nos outros sem violência e sem ódio. Olha que interessante isso, né? A gente tem que primeiro procurar a correção na gente. Não ficar olhando o defeito do outro e ficar julgando e ficar brigando. Tem que procurar primeiro os meus efeitos. Corrigir. Por exemplo, uma briga entre amigo, entre namorado, entre pai e mulher. Tem que pensar onde que eu errei. Porque se brigou, em algum momento eu errei. onde que eu errei? Onde que na próxima vez eu vou prestar atenção para não errar novamente? Não adianta eu querer impor e brigar com o outro e que o outro, né? Humilhar para que ele aceite que ele errou. Eu tenho que pensar se houve uma briga, se houve discussão, se entramos em desarmonia, eu também errei. Em algum momento eu errei. Então, eu tenho que corrigir em mim e depois no vizinho. Então, a nossa tarefinha de casa é desenvolver o sentimento da compreensão e daí vamos evitar criticar e julgar as pessoas pelos erros. Bem como entender que é normal que outra pessoa, as outras pessoas, tenham pontos de vista diferentes do nosso. vamos aceitar pensamentos diferentes e erros alheios. Claro, volto a dizer, quando a gente fala isso, não é passividade. Quem me conhece sabe que eu sou até um pouquinho enérgico demais. Então, o que está errado na forma de dizer quando eu acho que algo está errado, eu tenho que aplicar muito a tarefinha do indignar-se com serenidade e muitas vezes eu falho. Porque é natural, a gente quer fixar o que está errado. Aí nós precisamos evoluir, e eu falo isso para mim também, óbvio, para atingirmos o nível evolutivo dos espíritos superiores. Ou seja, indignar com serenidade, fixar o ponto que está errado de forma construtiva, auxiliando quem está em erro. É tudo isso que a gente tem que procurar. Então, não é aceitar os erros, é aceitar os pensamentos diferentes e procurar auxiliar aquele que está em erro, sem se melindrar, sem se ressentir, compreender que o outro errou, porque falta conhecimento, falta amor. Então, as nossas tarefinhas de casa são 15, agora temos o sentimento da compreensão, desenvolver o sentimento da compreensão. E semana que vem vamos estudar o capítulo, analisar criticamente os estímulos recebidos. Não é bem uma tarefinha de casa, de conduta, mas é muito importante no desenvolvimento do controle mental da nossa vida. Então, isso tudo bem interessante, muito importante para nós. Meus outros livros, para quem quiser estudar comigo, muitos têm curso online, outros, é apenas o livro e depois eu acabar fazendo. Lembrando que o lucro é doado para um que semear. Então, boa noite, amigos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.